E aí, tudo bem? Meu nome é Leonardo, tenho formação em desenho industrial e sou professor da Estúdio Online. Hoje eu trouxe para vocês uma dica rápida sobre colorização de personagens com o Live Paint do Illustrator. Vamos dar uma olhada? Então, aqui nós temos o nosso personagem. Ele é feito só de linhas, foi desenhado com a ferramenta Paint Brush Tool, certo? E ele é composto de uma série de linhas abertas, não é feita com shape fechado. Por isso que eu vou usar o Live Paint, é uma ferramenta muito útil para colorização de desenhos, de personagens, de ilustrações. Para começar usando essa ferramenta, eu tenho que selecionar toda a área que eu quero pintar, que eu quero usar o Live Paint. Eu vou com a minha ferramenta Selection Tool, vou fazer uma janela de seleção, ok? Vejo aqui que realmente selecionou tudo que eu quero. E venho aqui na minha barra de ferramentas, ela está aqui junto com o Shape Builder, o Live Paint Selection Tool, tá? Live Paint Bucket, que é exatamente a ferramenta que eu vou usar. Essa ferramenta, ela carrega no meu cursor, assim que eu clico, três slots de cores que me permitem escolher as cores que eu vou usar aqui no preenchimento, no contorno da minha ilustração, tá? No caso, ele está mostrando aqui que eu estou sem preenchimento, ok? Eu posso escolher as cores pelas setas do meu teclado, para frente ele vai escolhendo as cores, para trás ele volta. Só que para eu ter uma maior coordenação, para eu ter uma previsão melhor das cores, eu vou direto aqui na minha janela Swatches, que está aberta aqui no meu canto direito, superior direito. Se ela não estiver aqui, como ela é uma janela, está no menu Window Swatches, basta eu clicar e ele vai abrir, tá? E aqui, aqui ó, na minha janela Swatches, eu vou escolher direto a cor que eu quero. Então eu vou selecionar essa cor aqui, esse azul, e vou começar a colorização dos meus personagens. Vou clicando onde eu quero preencher, e ela funciona seguindo o seguinte critério, ela procura até onde tem um limite desse shape. Eu não preciso ter um shape fechado, se houver, basta ver interseção de linhas, ele preenche aquele limite, ok? E vou, só faltou esse detalhe aqui, ó. Olha lá, aqui no caso, ele já mostra que tem uma parte aqui que não tem interseção, uma linha não encontra com a outra. Então a cor vazou nessa área toda, não é o que eu quero. Eu vou desfazer, Ctrl Z ou Edit Undo, aqui em cima, ok? Uma vez desfeito, eu vou dar um zoom in, Ctrl mais, e venho na minha ferramenta Direct Selection, essa setinha branca aqui, é a ferramenta que me permite editar o Anchor Point. O Anchor Point é essa âncorazinha, esse pontinho aqui da minha linha, é exatamente o que eu quero fazer. Eu quero só pegar e arrastá-la até que ela encontre a próxima linha, ó. Ó, biliscou aqui, encontrou, eu posso voltar direto pra minha ferramenta Live Paint Bucket e clico aqui. Só que eu tô vendo que ele zerou a cor, né, de novo. Não tem problema, eu vou lá no Color Swat, eu seleciono a cor, preencho, Ctrl menos pra eu ter uma visualização melhor, e aí eu continuo no preenchimento, na colorização do meu personagem. Escolho um vermelho aqui pro coração, pro detalhe das orelhas vai ser uma raposinha bem, bem colorida, né? Um cinza 20%, e o preto pro interior das orelhas, pra sombra das orelhas, ok? Terminei aí basicamente a minha colorização do personagem. Agora eu vou acabar por resolver algumas questões dos traços. Aqui vocês notam, eu creio que dê pra notar, que alguns traços são mais finos que os outros, certo? Isso foi feito de propósito, pra quê? Depois de terminada a colorização, eu possa selecionar só aquele determinado traço com um certo valor de cor. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma seleção especial, que tá aqui, ó, junto do Live Paint Bucket. Se eu clicar e segurar, eu tenho o Live Paint Selection Tool. É a ferramenta de seleção do Live Paint, de tudo que eu fiz. Uma vez que, usado o Live Paint, ele transforma tudo aquilo em um grupo. Então, eu vou passear com o meu cursor até que ele me mostre a área que eu quero mudar, o que eu quero editar. No caso, eu quero editar essa linhazinha aqui, ó, que é só esse contorno. Então, eu clico aqui, vejo que tá selecionado. Vou lá em Select, Same, Stroke Weight. Desse modo, ele vai procurar todas as linhas nessa ilustração que tem o mesmo valor de contorno. Vamos ver? Aí, ó, selecionou tudo que eu queria. O balãozinho, o coração, a sobrancelha, as linhas que limitam os lábios da raposa, esse detalhe do pescoço e o brilho no focinho, né? Com aquela linha ali, parecia as narinas, né? Pareciam as narinas, mas não são as narinas. Uma vez selecionado, basta eu me certificar que é o ícone de contorno que tá aqui editável. Se ele tá pra frente, é o que tá editável. Eu clico aqui, ó, em None. Clico fora. Pronto. Sumiu com a minha, com os meus contornos, que eu não queria. Agora eu seleciono tudo com o Selection Tool, faço outra janela de seleção aqui e vou direto lá em Stroke e peço pra ele aplicar o valor de quatro pontos. Ele só vai aplicar onde eu tinha cor de preenchimento, né? Onde, perdão, onde tinha cor de contorno. No caso aqui, dessas linhas que eu apaguei previamente, ele não vai mudar nada. Agora aqui eu vejo que ficou meio brusco, né? Ficou meio chanfrado, assim, o final de cada linha. Então eu seleciono de novo, posso selecionar tudo, mesmo os que não tem contorno. Venho aqui de novo na minha barra de janelas e seleciono Stroke. Como ela é uma janela, se ela não tiver aqui, ela tá lá no meu menu superior, o Window, Stroke. Uma vez aberta, eu vou clicar aqui, ó, em Cap. Eu seleciono Round Cap. Ele vai arredondar aquelas bordinhas. Clicar fora. E assim suaviza o meu desenho, a minha ilustração. E ainda corrige imperfeições, como era o caso desse focinho aqui. Ok? Ctrl 0 pra dar um Fit on Screen. Ele encaixa todo o meu artboard. E aqui eu tenho a minha ilustração colorizada, devidamente finalizada. Com o Live Paint Bucket Tool. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.